Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô passando aqui pra poder abrir esses dois recebidos que chegaram aqui, mas até então, eu já tô acostumado, inclusive mesmo quando o Luz da Madrugada manda coisa, pra mim vem escrito o nome. E dessa vez veio outro nome, mas acredito que seja ela que mandou, né, que ela falou que ia mandar algumas coisas, e essa daqui não tem o nome da pessoa que mandou, né, tem apenas o meu nome. E veio junto aqui, né, me entregaram junto, então, com certeza, essa caixinha ainda faz parte junto com essa também. Então, eu mandei mensagem pra ela e tô aguardando ela me responder pra conferir se realmente foi ela que mandou esse daqui, tá bom? Bora ver o que que veio aqui pra gente. Aproveitando um salve especial aqui, para quem comentou no vídeo passado, quem foi os primeiros, bora lá descer lá embaixo. Deixa eu ver aqui se vai carregar tudo, se não for o primeiro ali, me desculpa, beleza? A primeira que tá mostrando aqui pra mim, traduzir para português, né, com certeza, talvez não é do Brasil. O primeiro e o segundo também tá traduzir para português. Será que é bug? Ou será que é normal isso? O primeiro é Decalcope. Decalcope. Um salve especial. Então, para Tiago, né, Tiago Almeida. Um salve aí também, né, tamo junto. Ei, é, Decalcope, Decalcope, né, ei, sou muito seu fã e amo seus cachorros. Muito obrigado, Decalcope, tamo junto. Também Eliana Torricelli, um abraço. Também aqui, Ana Paula 22, tamo junto, Ana. Também aqui, deixa eu ver quem mais aqui que chegou junto aqui, tô dando coração pro pessoal, né. Alcione, ó, Alcione Moreira, tamo junto, forte abraço, né. Ela tá acompanhando a gente lá em Itajaí. Olha só, tem chuva, calor abafado, tudo junto e misturado. Eita, na hora. Então, gente, um salve aqui também aqui para Selina, né. Selina Sueco, tamo junto. E todos vocês aí sempre participam e comentam, beleza? Se você ainda não comentou, comenta aí que no próximo vídeo eu vou mandar um salve. Principalmente os primeiros, ali fica mais fácil pra mim. Hoje eu tô gravando aqui, procurar ser um pouco mais rápido, porque minha bateria tá quase no final, que eu não coloquei para carregar. Ontem eu fui lá embaixo rapidinho, pra poder pegar as correspondências, só que era feriado. Então eu disse de bike, porque o carro não pegou, que a bateria deu pau, vou ter que comprar outra bateria, né. Aí eu vou ter que ver como é que faz isso. E como é automático, não pode colocar no trem. Então tem que vir outro pra poder fazer ali a chupeta do carro, né. Mas fazer o quê? Bora lá? Bora ver o que veio aqui pra gente. O estilete tá ali dentro, tô preguiça de pegar. Ou talvez eu vou lá dentro pegar e a bateria não vai dar. Então bora abrir aqui mesmo. Os cachorrinhos tá aqui correndo. Vamos ver o quê que veio aqui pra gente. Eu tava abrindo aqui no cantinho. Vamos ver o quê que veio aqui pra gente dessa vez. Acho que eu vou tentar pegar o estilete. Vou pegar o estilete, porque aqui não vai dar. Ô meu Deus, é tudo mais prático, ó, né. Bem mais rápido. Vamos ver o quê que veio aqui pra gente. A maioria das vezes vem mais é pros cachorros, né. Ah, amor, se essa aqui... Essa aqui é outra coisa, gente. Isso aqui eu vou tá falando no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou tá falando em relação a esse aqui. Esse aqui não era pra me abrir agora. Esse aqui não foi o Tânia que mandou, não. Esse aqui é em relação, gente, a um suplemento alimentar pra cães que deixa cachorro mais tranquilo. Chegou aqui pra mim. Mas deixa você guardar que eu vou tá falando no próximo vídeo, beleza? Esse aqui não era pra abrir agora. Ó, mano, se os caras mandou o mesmo negócio. Top de linha aqui no vídeo, gente. Top de linha. Eu vou tá mostrando pra vocês. Inclusive mesmo a questão dos cães, né, que são muito ansiosos. Aqui não é que vai tá ajudando a gente. Inclusive agora mesmo nesse tempo quinte, esse período quinte agora, então tem cachorro que fica muito ansioso por causa do calor, né? Então a questão daquele suplemento alimentar ali, que não é um remédio, né? É um suplemento alimentar. Vai tá ajudando muito mesmo o cachorro ficar mais tranquilo. Eu vou tá usando nos cães aqui, beleza? Mas eu vou tá falando mais a fundo dele no próximo. Então vambora ver que esse aqui é igual eu tô falando. Eu tava em dúvida se os dois eram de luz da madrugada que mandou. Aquele ali eu já sei que não é, né? Aquele ali que mandou pra gente foi outra pessoa. É uma galera aí que tá vendendo um produto muito top, né? Aí eu pedi pra mandar aqui pra gente o que a gente vai mostrar no canal. Muito da hora. Vamos ver aqui o que o que o que o que o que a madrugada mandou pra gente. Com certeza foi ela. Deixa eu ver se ela me respondeu. Se você respondeu. Se eu não me respondeu. Mas assim, com certeza foi ela que mandou, beleza? Vamos ver aqui. Ó, veio coisa pra mim que eu gosto bastante. Tá aí, né? O que que veio aqui, ó? Que dia natural no supermercado. A primeira coisa que já tá procurando na parte dele Foi na onde que tava as batatinhas. Isso é um trem que é gostoso. Bom demais daqui. Veio aqui também. Olha que legal. Uvas aqui também. O Uva é muito bom mesmo. A coisa que tá mexendo com os cães. Veio aqui também. Isso aqui também é pra vestal. Olha que da hora. Veio aqui mais outra batatinha. Muito bom assistir filme e ir comendo as batatinhas. Vou ver. Veio mais esse negócio aqui. Que que é esse negócio? É um negócio preto dentro do saco. Deixa eu ver o que que é esse negócio preto dentro do saco. Vamos ver. Ó, ó. É uma bolsinha. Olha como é que ela. Ui, essa é interessante. Ela tem uma napa aqui dentro. Ó. Muito da hora. Boa pra guardar os trocos. Deixa eu ver aqui. Tá tentando ver. Tá tentando ver aqui. Tem mais que tem que ver. Um saco ali. Tem uma caixinha aqui. Opa. Chegou pra mim mais uma caneca. Eu gosto de receber caneca, viu gente? Vamos ver aqui. Gosto muito de receber caneca. Porém, o transporte da caneca tem que tomar cuidado. Não acaba quebrando, né? Tem uma enforca gata aqui atrás segurando ela. Eu vou te tirar da caixinha porque caneca, pop, esses negócios que vem, eu não deixo guardado não. Eu gosto. Aqui, ó. Olha que top. Olha que escrita aqui a mensaginha. Confie no Senhor de todo o seu coração. E que do outro lado tem aqui, ó. Aquele que te guarda nunca dói. Olha que legal. Muito obrigado, Luzana. Obrigado. Deus abençoe. Tudo aqui pra eu me responder aqui pra falar que realmente foi ela que mandou, né? Mas, com certeza, foi ela. Vou colocar a caixinha aqui do lado. E vamos embora. Olha que vem mais coisa que vem. Não tá querendo a piscana ali, mas vai dar certo. Vamos lá. O cachorro que tá desprezando ali no chão. Veio aqui. Mais coisa pra mim. Né? Isso que é suco. 100%, 100% da recomendação diária de vitamina D. Olha. Para misturar com leite. Tamb. Que da hora. Muito bom. Bom, aqui eu nunca os três vão perder isso, não. Esse daqui é de mamão, não é? É mamão. Esse daqui é de mamão. Esse daqui é de o quê? Esse aqui é de mamão. Esse aqui é de morango. Esse daqui também é de mamão. E esse daqui é de morango. Oh, maravilha. Trêmio bó é trancado mesmo. Olha esse negócio aqui no pão e madeira. Isso é virgente. É o pate de atum. Olha que delícia. Ai, cheguei da água na boca. Muito obrigado mesmo. Chegou mais aqui. O que é isso? Uh! Chegou. Olha você ver que parada legal, gente. Chegou aqui pra mim, ó. Eu sou meio doido. De vez em quando eu faço esses negócios. Vixe, quem é que parada legal mesmo, hein? Puxa um parque. Ah, tem escrito aqui embaixo, ó. Barra para a flexão. oi 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 puxa roxo da lei se eu colocar aqui por lá bora montar e essa trava pega E essa outra pega aqui, essa daqui aqui, e essa daqui aqui. Olha que fofo! Da hora! Daqui a pouco eu vou usar, uma vez eu consigo fazer alguma coisa. Valeu, Júlia da Madrugada, muito obrigado. Deixa aquilo ali, vai ser um brinco pra mim. Eu gosto de mexer com esses negócios, ó, daqui a pouquinho eu vou, ó, daqui a pouquinho, chegou aqui, ó, o que eu disse, foi gostoso demais, a gente, ó, princesa original, olha que legal, e veio aqui também pra gente uma cartinha, né, é isso mesmo, gente, acabei de conferir aqui, na cartinha tá escrito aqui, luz da madrugada, aí embaixo é, ó, luz da madrugada. Então foi tudo a madrugada mesmo que mandou, São Paulo, dia 30 do 10 de 2023, querido amigo Francisco, espero que esteja na página 2, Juliana, pequenos mimos, espero que você goste, as luvas não sei se vão servir, só se elas esticarem, se não servir, passe para sua mãe, né, comprei uma caixa para mim, tirei um pouco para você, são úteis para tratar de ferimentos de cães, Esse stand e o Nescau são lançamento, essa caneca eu achei que você vai gostar, já acorda com a proteção de Deus, e o aparelho não sei se vai dar certo, você gosta da coisa que exercício? Então vai dar certo, pode ter certeza, ganhei, a gente tá falando aqui também, ó, ganhei de brinde essa carteira preta, que é essa daqui, que é a carteira preta para você guardar coisas pequenas, um beijo no fozinho do meu afiliado, barão e banca, e também nas ruas, olha só que legal, um abraço carinhoso para você, desejo-te muito sucesso e saúde na sua vida e no canal, tá? Da amiga de hoje e sempre, Luz da Madrugada, Luz da Madrugada, muito obrigado mesmo, de coração, que Deus abençoe grandemente, sua vida, seus passos, seus canos, que Deus abençoe muito mesmo, essa cartinha, como sempre, eu guardo junto das outras cartinhas, todas que chegam aqui no canal, tá bom? Se você, por exemplo, quiser mandar aqui pra mim, outra cartinha, pode mandar, viu gente? Porque hoje em dia o pessoal usa muito a e-mail, nem lê e tá usando mais, né? O negócio mais é tão rápido que já é logo no WhatsApp, é no Instagram, é assim, mas a cartinha, gente, é muito bacana, quem quiser escrever e mandar, manda aí pra gente, que a gente vai colocar junto das outras aqui, e eu vou convivenciar também e falar aqui no canal, tá certo? Se quiser mandar uma foto, alguma coisa com seus cães, manda aí pra gente, a gente vai tá mandando aqui também no canal. Então, Luz da Madrugada, muito obrigado, de coração, mesmo, e agora eu vou providenciar, usar um pouco o equipamento que você mandou. Não sei se a bateria vai aguentar, mas eu vou providenciar, nem que eu coloco ela ali pra poder, pra poder tá carregando, né? E a gente também, eu tomo um banho de ducha ali, e vou soltar os cachorros também pra tomar um banho de ducha, beleza? E o restante que eu vou guardar ali dentro, e depois a gente, eu pulo aqui e faço uma bagunça. Beleza? Continua acompanhando o Match Live, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho vai derrubar o barão então se aí na sua casa o terreno pega muito sol assim, dá um jeitinho pra colocar um sombrite, colocar alguma coisa do tipo aqui os cachorros, olha lá pra vocês verem corre e fica na sombra mocinha mesmo é doida, tá ali no sol um pouquinho molhou, deu um banhozinho nela pra refrescar tomei um banho de ducha aqui pensa, não, a ducha tá gostosa você tá doido, boa demais aqui e a paradinha aqui pra fazer exercício gostei, viu? Muito bom vou tá providenciar usar mais porque o bom desse equipamento, você pode desmontar, você pode levar pra qualquer lugar muito obrigado da madrugada, vai ser muito útil aqui pra mim, que eu gosto de mexer com essas coisas desculpa aí se o áudio não ficou muito bom agora aqui no final, porque eu tô usando a outra câmera